O canal do YouTube do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás é o primeiro mais visto entre os TCMs e o quarto entre os 33 tribunais de todo o país. O levantamento foi feito pela Atricom, Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. A pesquisa foi realizada no dia 26 de maio deste ano. Até essa data, o canal do TCM Goiano havia alcançado 221.235 visualizações, ficando atrás apenas dos TCEs do Mato Grosso, São Paulo e Paraná. No canal do TCM, você pode acompanhar sessões ao vivo, reportagens, TCM notícias, as lives, cursos online e informações do CNPTC e o que sai em outros veículos de comunicação. O YouTube é o segundo site mais acessado no Brasil e no mundo. Acesse também o nosso canal, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.